Música Senhoras e senhores, o voo de táxi hoje tem uma convidada mais do que especial. Em tempos de Copa do Mundo, o voo de táxi vai andar pela praia mais famosa do mundo, Copacabana. E como hoje, nesta época do ano de Copa do Mundo no Brasil, as línguas, os costumes se misturam com a areia e com o céu e com o sal e com o sol bonito. Isso não ficou? Isso. Então, tá bonito pra cá. A gente pegou uma comissária de bordo pro nosso táxi, especialista em línguas. Sim, é verdade. Talita, Tata Werneck. Tata Werneck, você fala quantas línguas? Eu tô com nove línguas. Nove línguas. Nove línguas através do braís. Entendi. Braille também. Sim, braille. Libras. Tô falando todos esses tipos de... Fala qualquer coisa. Libras? Libras não é dinheiro, é língua. Luciano é muito rico, não é todo gasta. Não, Libras é aquela linguagem. Ah, entendi. A gente vai ficar parado ou a gente vai andar? A gente vai andar. A gente vai ter serviço de bordo? Vamos ter o que você quiser. O que é isso? Vem cá, e Luciano dirigindo um carro manual. Tá, que isso acontece agora. Dola C. Eu nunca vi tanto estrangeiro junto aqui, tanto argentino, tanto colombiano, italiano, é de todo tipo de lugar, é muita gente. Não tinha dimensão do que era isso, do que seria uma copa aqui no nosso país. O básico, em inglês, eu sei. Where are you going? Where are you from? Para donde vais? Que passa? E a gente fica assim, poxa, como é que eu vou entender, como é que eu vou entender a fala dele? Mas a gente dá um jeitinho para poder ajudar. Com certeza a gente chega ao itinerário dele. Vai ser ruim a gente pegar um gringo, primeiro ele não vai conhecer a gente. Mas é melhor, porque ele vai, a gente vai ver câmera. Mas alguém vai entrar num táxi com duas pessoas dentro? Luciano, a gente vai estar disposto a qualquer coisa. A gente vai bater, pegar, puxar alguma coisa, a gente vai puxar para a gente conseguir esse... Tipo, um argentino, um cara que eu quero dizer argentino em Copacabana, a gente tem que parar. A gente tem que parar. Oi? Oi, tudo bom? Brasileiro? Não, argentino. Ah, então entra aí. Gentino. Olá, como é que está? Oi, tudo bom? Tudo bem? Luciano. Sim. E aí, Ricardo, tudo bom? Como está? Está, está, está. A minha perigate é gorda da novela das 8, tudo bem? Tudo bom? O que você falou? A minha perigate é gorda da novela das 8. Compreende ele, português? É, uan, eu falo portuñol, não chega a ser um português. Isso que ele fala? Maravilhoso, gente, maravilhoso. E cara, e... Como você chama? Meu nome é Inácio. Inácio, como é? Muito louca, hein? Te aviso antes. Os andorou aqui também, não. Inácio, por que você está com a camisa da Argentina e o boné do Brasil? É, porque eu levo a Argentina no meu peito e o Brasil na minha cabeça. Ah, você quer ficar bem com todo mundo. Não, não, é porque eu tenho uma paixão muito grande pelo Brasil e a sua cultura, na verdade. Você mora onde? Eu agora estou aqui no Brasil. Vendendo biçangas. Não, não. Eu vim para a Copa do Mundo porque sou um apaixonado por este país e pensei que não podia estar, não estar aqui quando começar esta festa. Mas você está torcendo para a Argentina. Eu estou torcendo para a Argentina, mas se o Brasil sair campeão, tampouco não vou ficar triste, não. Bota um pagodinho aí só para relaxar. Caraca, moleque, foi um pagodinho só para relaxar. Olá, olá. Entra aí, entra aí. E aí, beleza? Tudo bom? Você é quem? Eduardo Marques. Essa é a Tatá. Tudo bom, mano? Tudo bem? Estou falando também. Tatá Werneck. Essa mesmo. Qual é o teu nome inteiro? Eduardo Marques. Eduardo Marques, você faz o que da vida, cara? Sou um personal trainer. Ah, você é personal trainer? Quanto você tem de bíceps? Agora eu estou com uns 47 por aí. Você sabe tudo da seleção? Quem é o lateral direito? O Davi Luiz. Quem é o mais bonito? O mais bonito é o Júlio César. O Júlio? Eu fui goleiro, então eu vejo pela posição. Bom que você fechava o gol, era só fazer assim, ó. Ah, vários tempos. Eu pesava 75, eu era goleiro do São Cristóvão. Ah, você era goleiro do São Cristóvão? Por isso que eu te conhecia. O Eduardo do São Cristóvão. Caraca, bicho. Vem que você falou. Caraca. Na hora que você viu, eu acho que ele é o Eduardo do goleiro do São Cristóvão. Eu acho que é o Eduardo do São Cristóvão. E aí, ela falou. É mesmo? É. Eu tô chocada com você. Aquele gol do... Que eu tive ele para a perna? É, da perna. Caramba. Ah, isso aí é inesquecível. Você tá mais forte, cara. Um pouquinho. Eu lembro. Mas você era muito bom. Você era o melhor pra mim. Você gostava? Eu amava. Então, você tá, deixou muito. Você e aquele o... Juninho Popó. Juninho Popó. Caraca, Juninho Popó. Você lembra dele? Ele era muito bom também. Ele faleceu, né? É, eu acho que sim. Eu não tenho muito contato com a família. É. É mesmo? Você era jogador assim do São Cristóvão? Eu amava muito o Cristóvão. Eu gostava muito do... Do Cristóvão ou do São Cristóvão? Do Cristóvão. Ah, tá. Antes dele ser canonizado. Então, eu tive antes daquilo. Eu não sou da Inglaterra. Inglaterra? Come here, come here. Come here, come here. Não fala português. Não fala português? I know. Como vai você? And obrigado. Em português, I will teach you how to say some words in português. Okay. Uh, if you want, uh, buy a ticket. Yes. To say to a guy, come here. Vem aqui. Vem aqui. E abaixa devagar minha sunga, homenzinho. I missed that. And then, you will... You picked the wrong two people up. Embaixa devagar minha sunga, homenzinho. We are from England. Yeah, we're only just working in English. Yeah. We are stupid. Remember this? Qualer, meu irmão, deixando que o gringo é otário? Então, você é um argentino perdido no Brasil, é isso? É, pode ser. Pode ser uma coisa... Fazendo coisa nenhuma. Não, não. Você está morando aonde aqui? Estou na Tijuca, na zona norte do Rio. Lá perto do Alcirão, que vai ser a festa. Alcirão! Ah, Alcirão é muito bom, não é? Eu vou ficar aí na festa do Brasil. E está acaso... Alô? Estou alugando... Pode falar português melhor. Não, porque a gente tem que coisa. Mas você tem que estar aqui sozinho. É o solzinho, sim. Ah, o solzinho. O solzinho. O melhor é estar falando em espanhol. Inácio, foi um muito prazer reconhecê-lo aqui no Brasil. Que ganhe o melhor. A gente está sendo muito educada, né? A gente está com o argentino. A gente foi educada, não foi? É, foi, foi. Também vai ficar muito orgulhada de você. Tchau, Inácio. Tchau, tchau. Tudo de bom. Peraí, peraí. Inácio. Inácio. Tem um presente pra você, peraí. Ah, obrigado. Ah, Mick Jagger. Vai ficar no Mick Jagger. Tá, vai. Vai, vai, vai. Tá bom? Estamos juntos, vai. Vestido com a camisa da Argentina, para dar sorte lá. Ah, ah, Mick Jagger. É, Mick Jagger, para dar sorte na seleção argentina. Não beca a cara dele, otário. Argentina não dá, né, parceiro? Mas a gente trata assim, né, com carinho. Ele lá é o cara, né, gente? É ser humano também. Quanto tempo você vai ficar no Brasil? Quanto tempo no Brasil? Tô... Dois meses. Não, o Brasil. O Brasil, o Brasil... É, nós dois começamos a viajar em janeiro. Nós estamos viajando há seis meses. É, estão viajando há seis meses. Da América, do Miami, do México, do México. E aí, então, por toda a América do Sul, por toda a América do Sul. De táxi? Ou por ônibus. Ah, de ônibus? Sim. Eles vieram de Miami, de ônibus para o Rio de Janeiro. Você veio de Miami por ônibus? Eu vim de Canadá por ônibus. Sim. Eles vieram do Canadá de ônibus. O Brasil, o Brasil. Inglaterra, Inglaterra, olha. Inglaterra, Inglaterra. E a gente fez vezes aqui, ó. Ai, oh, meu Deus. É, é Gerald. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. Ah, mano, meu Deus. Te amo, te amo, te amo. Sem Espanha, sem Inglaterra e sem Itália. Esses caras vão ter que ir andando daqui pra lá porque não dá pra levar de táxi. Será que eles são namorados? Vocês são namorados? Sim. Oh, é, é. É, é. Ouça. É, é. No. No. I like you, not him. No, man. No, man. Who are you? No, man, no, coxinha. Do you want little legs? Do you want little legs? Do I want little legs? É, como é que fala coxinha. Did you say do I want your legs? No. Little chicken legs. Do you want little chicken legs? Mostra aí. Coxinha, coxinha. So... Quê é coxinha? Brigadeiro, brigadeiro. Brigadeiro. Brigadeiro é bom. Thank you. Obrigado. Nice to meet you. Fala Italiano. Si. Tu se una, bella ragazza. Oh, le doi em cima da Tatai. Belíssima. Também. Bem gostosa. Tá bom, vamos lá. Thank you, thank you for this. Nice to meet you guys. Nice to meet you. Senhoras e senhores, neste momento, Eduardo Marques. O Edu, goleiro de Greff, fez história do seu Cristóvão no gol. Inesquecível. Levantamento de Tatá. Beamos frão, né? Pode ser, Edu, dez levantamentos. Vamos tentar isso. Sim, ó, levantamento de Tatá, vai. Caraca! Oh! Meu Deus! Ai, caraca! Tá bom, sim? Obrigada. Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Que isso? Nós estamos gravando para um show de TV. Você quer entrar para uma entrevista? Nós te deixamos 300 minutos lá. Que é um guerreiro? Está tudo armado. Vou pro estouro. Hoje eu estou naquele pique de moleque doido. Que isso? Você fala em que? Eu sou português. De onde você é? Bahia. 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 Qual o seu nome? Rodrigo. Meu nome é Rodrigo. Tá falando em inglês? Vai cara. Rodrigo. Rodrigo, qual o plural? Você trabalha com o quê? Trabalho em restaurante. E você está no restaurante fazendo o quê? O garçom. Você é garçom? Garçom. Você quer seu governo? Tá servindo brigadeiro para dinheiro. Tem brigadeiro, tem coxinha. Pé de moleque. Tem pé de moleque. Pé de moleque. Como é que fala pé de moleque em inglês? Você sabe, Rodrigo? Food boy. Boy food. Você aprendeu a falar inglês para atender os clientes? Foi, foi. Mas para atender os clientes. Como é que fala, por exemplo, você quer um pouco de lagosta com feijão de tropeiro? Hã? Como é que fala isso em inglês? Você quer lagosta com feijão de tropeiro. Poderia falar Kleben? Não, não. Oh, cara. Kleben, não. Kleben é tropeiro. Agora é beans, tropeiro. Agora não entendi. Posso falar? Ele estava melhor que a gente. Você estava estudando inglês? Estou estudando inglês. Onde? Na Rocinha mesmo, que mora na Rocinha. Ah, é mesmo? Então a gente começou a falar inglês, fazer um curso na Rocinha para poder atender gringos na Copa. Isso. Gusta o mundo do croquete. Cochina da galina. Sai uma picanha gaícha, por favor. Será que é um casal de japonês? Deixa eu falar. Você pode se assustar eles. Estou lendo. Vamos acabar com eles. Eu sou Luciano. Patrick. Patrick. Catherine. This is Tata. Tata. Nice to meet you. Tata, I was going to say before. Tata is an actress and she is absolutely nuts, ok? Ok. Ok. And I will kiss you. You see? So don't listen, but... What's your name? Catherine. Catherine. Oh, Chinese, but the name is American. Yeah, we're living in USA. We're working in USA. Ok, agora você ficou séria. Now you're serious. Now you start being... Because I want to show to Brazil another face of me. Ah, that you are polite. Wait, wait. Don't say so. Where are you from? China. Yeah. And why are you in Brazil? Why are you in Brazil? Beautiful Games. Yeah. But China is not in the world. Yeah, they are not good enough to be here, but... Yeah, but we are so prepared. The Gymnastas? What is that? The Gymnastic. They have a lot of Gymnastas, alright? In the Olympic Games they won't play. You're going to be good in the Olympic Games. Yeah, we'll be good in the Olympic Games. Well, it's boring. I'm a... Couple married? Yeah, we're a couple. Yeah, we're a couple. Yeah, we're a couple. We're married. They're married. They're married. How many times? How many times? Just one time. Casados? I'm wrong. How many times they're married? How many times they're married? How long? How long? Yeah, I got it. It's two years. It's okay. It's okay, I got you. And you've increased the box? I'm saying you're better. I'm better. Well, I'm better. Tata chegou no restaurant. Vai. Tudo bom? Boa tarde. Não, você é gringa, né? Fala em inglês. Hi. Hello, tudo bem? Hello, tudo bem? I wanna... See the menu? Menu? In English? And table outside, inside. Não, sem sal. Tá por aí. Inside, outside. Posso falar? Ele falou bem pra caramba nessa. Tá bom, agora eu vou mudar a cena. .